Música Ela anda do piribau que ela vai no pau Ela anda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Sinto com amor, porque sem amor as outras fãs Tem goze, não tem goze, não tem goze Sinto com amor, porque sem amor as outras fãs Tem goze, não tem goze, não tem goze Piu e tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa De chocolate Piu e tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Fazendo a festa DJ Marcos Valejo Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Da-da-da-da deu meia-norte Eu só quero curtir Mas, mas, mas Eu sou casa do minha mente Fica sim Mas, mas eu sou casa do minha mente Fica sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu quero curtir É Rocha Reif, porra Hoje o baile tá lotado, cheio de mulher solteira Hoje eu não tô pra gracia, eu não tô pra brincadeira Hoje o baile tá lotado, cheio de mulher solteira Jay Caveirinha não tá de bobeira, ele não tá de brincadeira Ele vai passar sarrando nela na julha a trepadeira Eu vou passar sarrando nela na julha a trepadeira A Vanessa é trepadeira, a Carol é trepadeira Se dessa ela não para, cê tá a semana inteira A Julia é trepadeira, a Vanessa é trepadeira Se dessa ela não para, cê tá a semana inteira A Zoolha, a Cêta Segunda, a Vanessa, a Cêta Terça E a Carol, a Cêta Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta Cêta, cêta, foi Cêta, cêta, cêta Foi seta, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta Senta, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta Pepe, 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 pepe Tenta ser que prende, prende, prende Ela vai, ela vai, ela vai docendo, seduzindo, estigando o rapaz O calo tá aumentando, mas todos todos hoje no... Parou por que DJ? Cê é louco rapaz! Ela vai jogar, vai jogar Pra trás 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 Ela vai com o bobo tremendo, com o bobo tremendo, com o bobo tremendo Vai subir, nem vai torcendo Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o criminoso, ela quer dar pra bandido Ela quer se mover com os mal, vai dar um caldo, vai só tu, pega com tu, sarro no menor que tá de guarda Então sarro no menor, sarro no menor que tá de guarda Então sarro no menor, sarro no menor que tá de guarda Então sarro no menor, sarro no menor que tá de guarda Pra buscar vai jogar pro alto, a espianha fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a bloc na cintura Noc, 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 noc na cintura Noc, 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 noc na cintura Passando é o da mamãe, com a bloc na cintura Noc, 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 noc na cintura A senhora quer só pressa Voltou mais lá Eu adolescente, amiga funds É as amigas do problema, é uma loira e uma morena A loirinha desce, desce, a morena senta, senta A loirinha desce, a morena senta A loirinha desce, a morena senta, senta A loirinha desce, a morena senta senta, a loirinha desce A morena senta Esse baile ta maneiro e esse baile ta interessante Esse baile ta maneiro e esse baile ta interessante Devará na vinha tremendo bombão gigante Ela treme, ela treme, ela treme Ela treme, ela treme, ela treme Vai pra lhe dar esse lalado, cê tá ligado com as danças, né? Alaprem, alaprem, alaprem Alaprem, 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 alaprem Alaprem, alaprem, alaprem Alaprem, alaprem, alaprem Alaprem, alaprem, alaprem Chega de sofrência Voltou o bailão Alaprem, alaprem, alaprem Alaprem, alaprem Em cima da coelha tem um pate de ouro E uma morena gata me esperando com tua terra Os doente começou a brisar Naquela mina gata que eu já vou encostar E quando a rocha bate, uma rocha rebate Ela joga o bate Eu vou te pôr, eu vou te pôr Homem o agente fora Homem a об glória Homem Alright Homem o agente fora Amém Que cabelinha vai fazer tu balançar Bagulho aqui é simples e objetivo Ei, oh, tá escutando a minha voz Satisfação, sou DJ Google no bagulho que tá é nóis Tá desacreditando, então vem bater de frente Tá desacreditando, então vem bater de frente Que aqui tem pistola, fuzil e várias num pente Que aqui tem pistola, fuzil e várias num pente Aí a novinha não aguenta quando vê nóis de 600 Portando 1.40, aí ela se abriu Viu, mano, um PR de 800 com fuzil Viu, mano, um PR de 800 com fuzil Aí novinha, tu quer o quê? Tu quer andar armada? Tu quer meu dinheiro? Tu quer usar droga ou tu só viu da xoxota? Ah, bandida, pode sufrir bem Se nóis te chamou, nóis tá pagando é porque tem Mulher, é você mesmo? Bota a mão no jovem, é porque tem Com o povo esse cachorro que dá Fazendo a festa DJ Marcos Valejo Pra as meninas lá da norte, oeste, leste e sul Rando joelho e mulher, vai Para, não para Vai, mole, gosta só sem saudade Vai, mole, gosta só sem saudade Então Mulher, é você mesmo? Bota a mão no joelhinho, acompanha com o bumbum esse pontinho aqui ó Calma, calma, mulher, dá descansada Bota a mão no joelho novamente Pra as meninas lá da norte, oeste, leste e sul Rando joelho e mulher, vai Não para, não para Vai, mole, gosta só sem saudade Vai, mole, gosta só sem saudade Então Cumbum, Boto, bote, bote, bote Vazendo, bote, botão E olhando pata demais Cumbum, Bote, bat, 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 bat Fazendo, pega, batins Gure, t cook, banati Pela foot, bote, bote DJ Marcos Valeixos E ative as suas notificações de vídeo